Eba! Hoje o dia está maravilhoso e vamos nós passear novamente. Hoje vamos na Pedra da Guarita. É um ponto turístico não oficial aqui em Bragança, mas muita gente conhece. Pois aqui em cima tem um pôr do sol maravilhoso. E à noite as pessoas gostam de vinho para tomar um vinho e ficar conversando com os amigos. Tirar foto aqui é muito bonito. Olha a vista incrível que tem esse lugar. Ainda que choveu bastante esses dias, então está tudo bem verdinho. Vamos subir na Pedra? Olha que árvore linda que tem aqui. Da minha casa, lá da lavanderia bem de cima, eu consigo visualizar essa árvore e um pedaço dessa pedra. Agora, nesse horário, não tem muita gente, mas aqui costuma ser bem frequentado em final de tarde, como eu falei, para ver o pôr do sol. Olha a vista de Bragança. Aqui a gente tem vista para a zona sul de Bragança. Fantástica a vista daqui, né? Olha o lago que fica lá atrás, perto daqueles prédios, mais para cima um pouco. Ali, olha. É que a hora que eu estava filmando, o sol estava muito forte, então eu não conseguia ver direito a tela do celular. Aqui embaixo, raça Fernão Dias. Ela é gigante, gente. E tem várias pedras. Então, aqui, você não vai ter problema de brigar com os amigos por espaço na pedra. E tem várias pedras aqui nesse pasto, digamos assim. Não sei dizer o nome correto. Muito lindo, né? E o dia hoje também está maravilhoso. Olha essas nuvens. Parece mais um monte de algodão. Olha, ali, acabei de ver dois urubus. Um está em cima da pedra e o outro em cima da árvore. Olha ali. Olha o outro em cima da pedra. Estão tomando um solzinho. Ficar sentado aqui, observando isso, é muito bom. Muito, muito bom. Isso é lógico, para quem gosta. Nem todo mundo vê graça nisso, né? Mas eu... Gosto muito. Olha o céu que lindo que está. Cada nuvem desce, parece um chumaço de algodão. Aqui, agora, é a parte de trás da pedra, quando a gente chegou. Estão construindo ali, já. Tem uma construção bem grande ali. Daqui a pouco, nós vamos naquela casinha branquinha. Ali em cima. Olha isso, que lindo. Tinha um casal de namorados ali. Essa casinha, a princípio, foi feita, porque iria ser a central do plantão de vendas. E aqui, ia ser tudo loteado. Aí, construíram essa casinha, só que eu não sei qual o motivo, que não deu certo o loteamento. Aí, acabaram abandonando essa casinha. E aí, o pessoal acabou vindo, acabou depredando, na verdade. Porque ela tinha janela, tinha porta, tinha uma varanda logo ali na frente. E agora, está só assim, toda pichada e largada. Algumas pessoas até vêm e fecham alguma mensagem boa. Outras, não. Alguns deixam só as artes. Vamos manter limpo o lugar. Vamos ver lá dentro como é que está. Porque faz muito, muitos anos que eu não venho aqui. Que eu não entro aqui dentro. E não sei como que estava, porque o pessoal deixava bem sujo. A varanda era aqui na frente, ó. Tinha um telhadinho. Olha a vista disso. Veja uma varanda com uma rede. E você, apreciando esse visual, olha onde a gente estava lá agora de pouco. Não é lindo, ó. Olha. Vamos ver lá dentro, como que está. Ficharam um ET, pintaram, ficharam. Eles já fizeram a sua arte. Aqui tem um pé de goiaba. Como vocês podem ver, é até inteirinha. Ficharam tanto por dentro quanto por fora. Nem tem um lugar mais. E aqui dentro, mesmo tendo um calor muito forte lá fora. Agora é o sol da meio-dia e pouco, mais ou menos. Está bem quente. Aqui dentro é muito gostoso. E tem um vento muito gostoso aqui, ó. Que entra por todas as janelas, forma essa corrente aqui. Então, aqui está muito agradável. Vocês estão vendo, nem tem espaço mais para nada. Já tomaram conta de toda a parede. Chegou a hora de ver de pintar de novo e depois vir pichar de novo, né? Já que tiveram o trabalho de pichar tudo, vir pintar tudo. E depois... Vou deixar para o pessoal deixar suas mensagens. Nossa, olha isso. Acabei de achar uma coisa. Olha o que está escrito ali, gente. Guto. E do lado, Lu e um balãozinho. Que é minha amiga, irmã, a Lu Balão. Que é a Lu Xavier. Lu Balão é como ela era conhecida. Como é conhecida. Mas o nome dela é Luciana Xavier. Aqui tem um outro Guto aqui. Que pelo G é minha letra. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Estou criticando o pessoal que vem pichar. E eu deixei minha marca ali, ó. Mas eu escrevi com carvão. Aqui, ó. Guto Fernando. 18 de maio de 2014. É eu mesmo. Dois dias depois do meu aniversário. Eu também deixei minha marca aí. Não posso falar muito. Eles iam fazer a fogueira. Olha o outro Guto ali, ó. Eu também. E aí foi um pedaço de carvão que a gente achou. Que eles fizeram fogueira ali. Aqui dentro da casinha. E tem um monte de carvão ali embaixo. Então a gente escreveu com esse carvão. E olha, 2014. Então isso já faz seis, oito anos. Bastante tempo. Acredito que foi a última vez que eu vim aí. Olha que lindo. Agradeço pela companhia de todos vocês.